Eu sou o presidente do município mais feliz que existe, pelo menos em Moçambique, porque eu quando quero apresentar uma preocupação, invariavelmente, sua excelência, senhor governador, diz, dá-me dois minutos, eu quero te contar a história desse problema, porque ele conhece a casa, se calhar melhor que eu, não apenas como governador, mas também como meu assessor. Quando há um fire por ali, eu não percebo muito bem, se sinta de casa.